Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um estudo de domingo, hoje é dia 15 de março de 2020. Eu sou André Moraes, analista de investimentos. A gente teve aí na semana passada um cenário bem diferente do que a gente geralmente vê, um momento de altíssima volatilidade. Eu até separei aqui um Twitter, uma tweetada do Rafael Figueiredo que fala da volatilidade da semana passada, segunda-feira 12,17 de queda, terça-feira 7,14 de alta, quarta-feira 7,64 de queda, quinta-feira 14,78 de queda e sexta-feira 13,91 de alta. Esses 4,78 de queda foi exatamente o pregão de maior queda do século e na sexta-feira a alta de 13,91 foi a maior alta em 11 anos, perdeu. Para 2008 a gente teve um dia que subiu 14 pontos alguma coisa, mas dias de forte volatilidade, tudo por conta, na verdade são duas variáveis, por conta da briga entre Rússia e Arábia Saudita, mas que ficou em segundo plano por conta de preço de petróleo e também o que é principal pelo coronavírus que se alastra em mundo afora, inclusive aqui no Brasil. Primeiro falando da parte social, que não é muito nosso costume, mas eu acho que o momento pede isso, eu acho que a gente precisa cada um fazer um pouco para ajudar que essa situação não piore. Então evitar circulação, adotar as medidas já sugeridas em relação a como cumprimentar outras pessoas, evitar sair de casa em momentos que não tem necessidade, e para quem não tem necessidade, tomar muito cuidado com os idosos, lavar a mão, se higienizar, enfim. Eu reforço aqui que a gente pode, acho que todo mundo junto pode fazer isso para ajudar a tornar menos intenso esse momento que já foi difícil em vários países e que está chegando aqui do Brasil, a gente espera que menos intenso do que em outros lugares, mas algum nível de intensidade e de preocupação isso acaba trazendo, não tem jeito, tá? Falando de mercado, eu, de curto prazo, daqui a pouco a gente vai olhar o gráfico, mas ampassam, eu acho que a não ser que você tenha muita experiência, né, as operações swing trade têm que ser revistas, a possibilidade de fazermos operações swing trade têm que ser revistas a cada hora, a cada dia, neste momento eu não enxergo nenhuma oportunidade, porque os riscos são excessivos, e já falo para vocês, né, eu vou estar online segunda, terça, quarta, quinta, sexta, se Deus permitir, então a gente vai rever isso dia a dia, tá? Mas queria também dar só meus pitacos em relação ao longo prazo, eu acho que ontem a gente teve, na quinta-feira, uma queda muito forte de mercado, e eu já vi muita gente zerando o caixa ali, ou seja, já tentando aproveitar na quinta e na sexta para aquele dinheiro que você manteve fora do mercado, quando ele estava lá em cima e caro, você utilizar numa correção de mercado, tá? Eu não sei se eu sou menos otimista ou muito mais ligado ao risco, tá? Então, eu acabei escutando muita gente e concordo mais com quem fala que essa crise, e eu espero que essas pessoas estejam erradas, né, mas ela tende a não ser tão passageira, tão rápida como muita gente está falando, e que o ideal seria se usar esse caixa pouco a pouco, ou seja, digamos que na terça-feira, no momento lá com o mercado perto de 70 mil pontos, você usou parte desse caixa, você separou isso, por exemplo, em cinco caixinhas, ou seja, você usou 20% do dinheiro que você tem para o caixa de longo prazo, você pode pensar exatamente numa situação como essa, mas ir aos poucos, tá? Quero até, né, está errado em relação a isso, né, eu, por exemplo, o que eu estou fazendo, eu particularmente estou fazendo, tomara que suba rapidamente, isso vai significar que o problema não era tão sério assim, tá? Mas eu, como sou muito ligado ao risco, né, entendo que isso, para quem investe no longo prazo, seria, no meu entendimento, mais adequado, tá bom? E é o que eu, das pessoas que neste momento são as que eu considero mais assertivas, né, tem falado, com parcimônia, com tranquilidade, e usando essa grana para pegar mercado por um preço, né, em relação ao lucro das empresas, melhor, tá? A única dúvida em relação a isso é que não se tem ideia de como é que vão ficar o lucro das empresas para os próximos trimestres, por conta exatamente disso. Com certeza vai ter uma interrupção, a gente só vai ter que descobrir no futuro como é que vai ser a retomada, né? Se essa, se passar a crise e as coisas se normalizarem e voltarem para o período pré-crise, isso aí vai ter sido uma parganha que a gente nunca viu desde o impeachment da Dilma, tá? A gente só não tem certeza disso porque não dá para prever o futuro, infelizmente, tá? Dito isso, pessoal, a partir de agora, tá, deste minuto, depois de 5 minutos e 20 segundos, a gente vai falar exclusivamente de curto prazo. Então, por favor, não confunda as coisas, tá? Longo prazo, análise de fundamento, o que vale é lucro de empresa, tá certo? Focado no longo prazo, curto prazo é análise técnica, operações swing trade, onde a gente entra observando exclusivamente o comportamento do gráfico, tá? E se é comportamento do gráfico, a gente tem que dar uma olhada nele, perfeito? Bom, enfim, a gente teve saída das operações de quem estava comprado no swing trade aqui na quarta-feira de cinzas e na quinta-feira após a quarta-feira de cinzas. Nesse dia aí, todos os ativos romperam o fundo do gráfico de 60 minutos, acabou compra, tá? O mercado rompeu essa linha de tendência, que é uma linha de tendência que está traçada no meu gráfico aí, vocês sabem que acompanha aí há muitos anos, né? Pelo menos aí desde 2008, quando foi possível traçar essa linha de tendência, eu achava que ela nem era tão importante, achava que o que poderia mudar de direção o mercado era bater nessa linha contra a resistência e a partir daí voltar a cair, tá? Que foi exatamente o que o mercado fez. Lógico que numa intensidade tão grande que não foi possível, como foi possível em 2008, se posicionar pra ganhar bastante na queda, tá? A partir desse momento, nós começamos a observar a possibilidade de venda, dois ativos deram venda na segunda-feira, os dois ativos deram saída, porque o mercado na segunda-feira já amanheceu caindo 10%. Dia do primeiro circuit break da semana, aliás, foram quatro essa semana, tá? E a gente teve, só pra vocês terem ideia da intensidade dessa queda, em 2008, cinco, mas num espaço de um mês quase, tá? Aqui a gente teve quatro dentro de uma semana. Quando a gente olha esse gráfico desse jeito aqui, a gente acha até que foi mais simples. Por quê? Porque não tem os gaps, né? Quando a gente vem aqui e coloca no índice futuro, tá? A gente percebe que a condição foi bem mais complexa, né? Porque na segunda-feira você já abriu em relação ao preço de fechamento com um gap de quatro e tanto, né? Perdoe, isso aqui é sexta-feira, né? O gap já de 10%, né? E depois isso se intensificou, isso aqui ficou travado lá em 15% de queda, lá o índice futuro, porque ele variou muito na sexta-feira, então ele até tinha um comportamento, uma percentual diferente do Ibovespa, tá? E depois quando se recupera é com gap, depois quando cai é com gap, né? Então você tem aí um mercado, né? Que foi bem mais difícil do que simplesmente olhar o Ibovespa, porque no Ibovespa não tem gap. Quando abre o primeiro ativo, você já tem o Ibovespa cotando, tá? Então, voltando aqui pro gráfico diário do Ibovespa, Neste momento de forte queda, era impossível pensar em venda, porque não dá pra vender com o mercado que saiu de 100 mil pontos num dia a vender a 87, você tá com risco aí, né? Nesse caso, de 20 e tantos por cento na venda. A gente não assume esses riscos excessivos nem nos melhores momentos, quanto mais em momentos que o mercado tá tantã. Então, era impossível pensar em venda, assim como era impossível pensar em compra, né? Nenhum gráfico vai mostrar a operação de compra com o mercado com essa volatilidade, principalmente em tendência de baixa no gráfico semanal, porque tá abaixo da média de 72 no gráfico semanal, como vocês podem ver aqui, em tendência de baixa no gráfico diário. Agora, a gente pode, com certeza, traçar ponto de suporte, né? O primeiro traçado, né? E pra quem não viu ser traçado, dá uma olhada lá no estudo do Bom Dia Mercado de quinta-feira, de sexta-feira, a gente colocou esses pontos lá, é esse fundo aqui, que é o fundo da grave dos caminhoneiros, que aconteceu em maio e junho de 2008, tá? Foi onde o mercado, por incrível que pareça, bateu, tá? Se a gente tira um pouco mais de zoom, tá? Usando outra coisa que eu gosto bastante, que é a projeção, a retração de Fibonacci vindo do fundo de 2016 até o teto de um mês atrás, né? De dois meses atrás, aqui também esse ponto onde o mercado encontrou suporte, 68 mil pontos, um ponto importante, que é a retração de 61,8%, aonde a gente pode ter um importante suporte do Ibovespa, tá? Pra quem gosta de comprar no suporte, você provavelmente já entrou na operação, ok pra você, tá? Não foi fácil, imagino eu, né? Porque comprar no pior dia do século do mercado e dormir desse jeito não é uma coisa simples, mas acabou dando muito certo. Se a gente observar, na sexta-feira o mercado abriu, quase ficou negativo, né? Se você olha o índice futuro da sexta-feira, abriu com 10 de alta, ficou preso aqui durante muito tempo, depois devolveu, quase ficou negativo e voltou a subir de novo, tá? Bom, isso começa a formar um desenho no gráfico de 60 minutos, pessoal, tá? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui o Iboves, tá? O que que tem o Iboves no gráfico de 60 minutos? Topos e fundos descendentes, tá? Deixou um fundo aqui nessa região, subiu, tá? E morreu na sexta-feira aqui em cima, tá? Tudo indica, pessoal, que isso aqui vai abrir com forte gap de baixa. Eu tô falando isso às 20h46. Então deixa eu te mostrar qual é o cenário às 20h46. Às 20h46, tá? O Dow Jones e o SP bateram limite de queda, tá? Então eles estão sem cotar aí já faz algum tempo porque bateram no limite de queda. Petróleo tá caindo 7%, Arábia Saudita dizendo aí que vai manter o petróleo a 25 dólares o barril, tá? Enfim, a gente tem aí o pior cenário possível. É claro que temos uma madrugada inteira e muita coisa pode mudar, tá? Por exemplo, esse índice futuro, ele já tava com essa perspectiva de abertura de queda de 5%. O FED fez uma reunião extraordinária e cortou a taxa de juros lá pra entre 0 e 0,25. Ou seja, zerou a taxa, coisa que aconteceu já no passado, na época de 2008 também foi assim, ficou com essa taxa perto do zero durante muito tempo. E, de novo, zerou essa taxa em caráter emergencial. O índice futuro, quando abriu, tá? Tava perto do zero, depois que abriu, caiu esse 5%, estacionou lá de novo. Então, tudo pode mudar. Mas, se não mudar, é muito provável que a gente tenha uma abertura assim, tá? E é claro que, depois disso, a gente vai marcar fundo e topo do gráfico de 60. Se o fundo for rompido, continua a queda, vou continuar achando que não tem jeito de vender, porque o stop vai ser um stop de 21%. Cara, com o mercado a 70 mil pontos, vindo de 120, desculpa, mas não dá pra vender com stop de 20%, tá? Ou, a partir daqui, a gente volta. E aí, sim, se voltarmos, é que, eventualmente, a gente poderia pensar em operações swing trade, tá? Contra o gráfico diário e semanal em caráter de exceção, porque os alvos são suficientemente grandes pra gente encarar essas operações, tá? Mas essa é uma condição de mercado que eu só tô falando de topo e fundo de gráfico de 60. Não dá pra gente ter a menor ideia aqui hoje à noite, tá? Eu sempre fiz o estudo de domingo passando as minhas recomendações pra semana inteira durante a noite em condições normais de volatilidade, né? Mas querer falar de compra ou de venda aqui hoje, né? É até uma irresponsabilidade. Então, eu prefiro te dizer o seguinte, ó. Segunda-feira, terça-feira, quarta, quinta, sexta, às nove da manhã, tem lá meu Bom Dia Mercado. Se eu enxergar alguma condição, com certeza eu vou falar com vocês lá, tá? E, eventualmente, à noite, a gente pode fazer alguma coisa especial falando numa melhora de leitura gráfica e numa possibilidade de eventuais trades. Por que isso? Porque eu me preocupo essencialmente com risco, tá? Eu tenho certeza que o meu discurso aqui sempre foi que uma estratégia pra parar em pé em qualquer momento de mercado, ela precisa um cuidado com stop, tá? E foi isso que salvou a gente. o stop nesse momento de mercado, esses últimos quatro anos de mercado, sempre foi de 6%. Quando o mercado caiu os primeiros 6%, a gente caiu fora da operação. Pra voltar, a gente precisa continuar focado nisso. O que trouxe a gente, manteve a gente em vivo os últimos 20 anos, inclusive, nessa queda, foi a nossa estratégia. A nossa estratégia precisa de um risco adequado, coisa que, com essa volatilidade, tá difícil de encontrar. ou seja, a gente tem treinado semana passada ficar de fora. Tenho certeza que era o mais adequado pra grande maioria, principalmente pra quem tinha pouca experiência. E como eu sei que eu falo pra muita gente que tem pouca experiência, continuo achando que, pelo menos, pra abertura amanhã, né, eu não sei qual é o cenário que a gente vai ter amanhã de manhã, mas é provável que isso continue sendo mais viável, ficar de fora, tá? E se alguma coisa mudar e, se Deus permitir, espero amanhã, às nove da manhã, estar falando um pouco mais com você, com vocês, tá bom? Então, eu acho que, por enquanto, abusem da terceira possibilidade, que é ficar de fora no curto prazo. Pessoal de longo prazo, tamo junto, né, acho que qualquer pessoa que tem investimento de curto prazo, necessariamente, tem de longo também, porque, se não, tá com todo o dinheiro no curto prazo, ligado muito a risco e isso não funciona pra sempre, né? Enfim, tá todo mundo sofrendo, mas depois de quatro anos de alta, é um sofrimento, né, que espero eu, tá? Que esse bem administrado, principalmente em relação ao caixa que vocês têm agora, possa se transformar em novo topo quando o mercado voltar. Quando isso vai ser, espero que seja o mais breve possível, mas eu já não chuto em momento nenhum, tá? Falar disso agora beira a insanidade, tá? E pra encerrar, pessoal, lembre das recomendações, que estude, né, o que foi feito de certo e de errado em outros países, né, quem, enfim, sempre que você for tomar uma decisão, fazer alguma coisa, porque eu acho que isso vale muito a pena, né, eu acho que, principalmente os mais idosos, aí, depende muito de quem tem, que é mais novo, tá? pra ajudar a gente passar por essa situação da melhor maneira possível. Fechado? Bom, um abraço pra vocês e espero encontrá-los aqui domingo que vem, se Deus quiser, numa situação muito mais equilibrada, tanto em relação à Bolsa, quanto em relação a esse coronavírus, tá bom? Um abraço e até mais.